Oi gente, oi, 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 meu Deus, nós temos cada coisa aqui, crise energética se espalhando pela Europa toda em cenários diferentes, agora na Polônia, eles começaram a queimar risudos dentro de casa, gente, que loucura nós estamos vivendo aqui na Europa, o chamado primeiro mundo, é gente, dentro de alguns instantes, eles acabam com o chamado primeiro mundo, pois é, mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a tantos, mas tantos outros canais que já me convidaram a bater um papo, canais grandes também, fico muito honrado, mas gente, eu realmente, na verdade eu tenho três empregos, três empregos quer dizer, eu sou aqui, vocês sabem, vocês acompanham aqui, eu sou, eu cuido do jardim aqui, da casa toda, faço limpeza, etc, tenho meu trabalho no hotel, certo, e tenho o canal, no canal, aqueles que acompanham a gente todos os dias, vocês sabem que, vocês sabem que, eu tenho o costume de colocar, no mínimo, três vídeos, às vezes até cinco ou seis vídeos diários, e isso, realmente me custa muito tempo, gente, me custa muito, por exemplo, hoje, eu tenho preparado cinco vídeos, às, agora são oito horas, oito e dez, mais ou menos, às onze e quinze, eu vou ter que trabalhar, vou trabalhar dez, doze horas, e à noite, eu vou cair na cama, certo, então, eu realmente, muitas vezes, eu não tenho, e além disso, muitas vezes, também, a cabeça está tão cheia, que eu não consigo, então, me desculpem, tá, mas, por enquanto, não tem como, tá, além disso, eu tenho compromisso com minha mãe, etc, todas as coisas que muitos de vocês também têm, gente, mas, vamos ao assunto, crise energética, os poloneses queimam seus resíduos em casa, a que ponto nós chegamos, gente, a que ponto, a União Europeia, proibiu a importação de carvão russo, essa decisão, atingiu a Polônia, de forma particularmente dura, o país, era fortemente, dependente, do carvão russo, né, então, se juntar, a União Europeia, em muitos sentidos, para uns e outros países, foi uma boa, mas, agora, se mostra a cara mesmo, porque a gente entregou, muito poder, para a União Europeia, e, nós temos, apenas, algumas pessoas, que decidem, sobre o futuro, de milhões e milhões de pessoas, né, eles não fazem, hoje em dia, com toda a tecnologia, né, devia ser possível, né, uma, pesquisa, entre os eleitores, né, não, não, não existe, não existe, gente, né, e, assim, cada vez mais, pessoas, vão entrar na pobreza, eu, eu passo todos os dias, notícias, para vocês, mostrando, que o novo normal, é esse, levar cada vez mais, pessoas, à miséria, agora, 60%, dos lares, poloneses, 60%, dos lares, poloneses, não tem carvão, suficiente, para o inverno, uma, tragédia, tragédia, atrás da outra, que a gente, está passando aqui, e ontem, eu li de novo, ah, mas Caio, você, fica rindo das coisas, gozando das coisas, gente, gente, vocês querem que eu fico, em cada segundo vídeo, chorando aqui, fica ali, meu Deus, né, lamentando, não, eu, a gente tem que gozar disso, a gente tem que, colocar um sacasmo, em cima disso, porque é tão absurdo, e, tanta gente ainda, apoia essa política, em que eu não tenho, não tem como não, rir, desse absurdo, que nós estamos, vivendo, buenos dias, na res, para arrumar, a crise energética, está forçando, cada vez mais, cidadãos, na Polônia, a queimar, lixo, para se, manterem, aquecidos, agora, se vocês querem saber, quem é que, me interrompeu agora, foi a nossa querida vizinha, aqui de cima, mostrou, que o braço, provavelmente, está, quebrado, mas, depois, eu disse para ela, pedindo desculpas, mas, nós vamos conversar depois, se eu tiver tempo, mas, esse tempo, vou ter que me tirar, lógico, é uma querida, e quem me conhece, sabe, mesmo com, tanta pressão, a gente sempre, dá um jeito, para os, mais pertos, não é? Claro, é que nem vocês, nós somos que nem vocês, deixa só, repetir, a crise energética, está forçando, cada vez mais, cidadãos na Polônia, a queimar lixo, para se manterem, aquecidos, o cheiro de lixo, queimado, em, Vazóvia, capital, do país, não é gente? É enorme, segundo informações, no entanto, o inverno, ainda, nem sequer, começou, vocês sabem disso, porque eu sempre passo, de novo, as temperaturas, daqui, como é que a gente está, a hora, nem em todos os vídeos, lógico, a temperatura, agora, por exemplo, nas últimas semanas, de manhã cedo, a essa hora, a gente estava sempre perto, de 8 a 11 graus, que nem hoje, aqui também, vocês veem, o caio de casaco, mas, nós estamos ainda longe, do inverno, e agora, eles já estão queimando, lixo, dentro, de casa, nem se fala, da, do perigo, de se intoxicar, de morrer, por causa disso, e vocês veem, como, parte da Europa, a Áustria, também, já esses dias, falei, que levaram, um, uma churrasqueira, para dentro de casa, acenderam, e, a esposa, como também, o, 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 sobrinho, acho, foram levados, ao hospital, gente, que loucura, que loucura, que, a que ponto, o povo, está sendo levado, está agora, esta, agora, parece ser, uma, triste, rotina, diária, como diz, um, residente, de Vazovia, nessa época, do ano, é tão ruim, que você pode sentir, o cheiro, de lixo, queimado, todos os dias, o que é, completamente, novo, raramente, você sente, o cheiro, de um combustível, normal, é, assustador, pensar, no que vai acontecer, quando, fizer, muito frio, provavelmente, muitas, pessoas, vão, morrer, ou, sendo levados, aos hospitais, vai acontecer, muita, inflamação, de casas, de apartamentos, etc, um prefeito, disse, a mídia polonesa, que a coleta, de lixo, sabe, só para confirmar, essas notícias, porque, uns e outros, dizem, não, isso não pode ser, o que o Caio, a gente não, lê em outras, em outras mídias, o que o Caio, isso não, pode ser verdade, é, mas é gente, mas é, eu fico rindo gente, porque, o que que eu vou fazer, um prefeito, disse a mídia polonesa, que a coleta, de lixo, estava na verdade, coletando, muito menos, lixo, os materiais combustíveis, estão sendo, literalmente, acumulados, sejam, bem-vindos, na melhor Europa, de todos os tempos, gente, de todos os tempos, na Polônia, muitas pessoas, ainda tem, fogões, seja no campo, ou na cidade, normalmente, eles usam, madeira, ou, carvão, para, aquecimento, mas, esses, estão agora, se tornando, escasso, e, caríssimos, a proibição, de importação, de carvão russo, atingiu o país, de forma, particularmente, dura, mas, sobre isso, não é discutido, gente, não é discutido, o sofrimento, das pessoas, não se discute, na Romênia, enquanto isso, o preço da linha, está sendo, limitado, à medida, que a demanda, por fontes alternativas, de aquecimento, dispara, a linha, está se tornando, cada vez mais popular, na Romênia, como uma alternativa, de baixo custo, para aquecimento, há, até mesmo, evidências crescentes, de roubos, de madeira, de acordo, com a, Blumberg, o governo, o governo, o governo, estabeleceu, um limite, de preço, para a linha, de 400, leu, cerca de 80 euros, por metro cúbico, e, 200, 2 mil, leu, equivalente, a cerca de, 400 euros, para uma tonelada, de pellets, de madeira, madeira, prensada, em pedacinhos, chamados, os pellets, que são usados, para queimar, então, então, nós aqui, indo, de qualquer jeito, raspando, parede, da direita, da esquerda, raspando, passando, a cabeça, pam, nós, estamos, a caminho, da energia, renovável, alemanha, é a salvação, do mundo, enquanto isso, a gente, percebe, que na Polônia, eles, estão começando, queimar lixo, para, poder, aquecer, e, meu Deus, que absurdo, né, na Romênia, eles, cada vez mais, queimam, madeira, linha, na Romênia, é gente, estamos, indo, muito bem, na Europa, a direção, ao, Green Deal, o chamado, Green Deal, né, tudo verde, é gente, as novidades, aqui, da Europa, da Alemanha, do mundo, aqui no canal, do Caio, e espero, revê-los aqui, muito obrigado, por todos, mão no coração, juntos, somos mais fortes, até mais.